Comércio. Logistas querem aproveitar o Liquida Porto Alegre para limpar os estoques que estão cheios por causa da crise. E a expectativa é um aumento de vendas de 20% em relação ao ano passado. E para isso prometem descontos bem maiores. Neste ano vai começar um pouco mais tarde, mas a partir de quinta-feira, agora dia 18 até o dia 28, o Liquida Porto Alegre deve movimentar as lojas da capital. Nas ruas, muita gente confessa que está esperando os descontos. Eu espero uma grande expectativa, com grandes promoções, aí eu acho que tem que aproveitar sempre um descontinho nas lojas. É uma boa e não é também, né? Porque é uma boa, porque tu consegue várias ofertas e não é uma boa porque tu acaba te atolando, né? Eu quero uma cama maior, eu tenho minha cama de solteiro, normalzinho, quero comprar uma maior para dormir com a minha filhota. A expectativa dos lojistas é atrair muita gente, principalmente para as lojas de rua. 90% delas aderiram à promoção. Ao todo, mais de 2.400 lojistas esperam movimentar um bilhão de reais em vendas. Nesta rede, que tradicionalmente participa do Liquida, a gerente já adianta o desconto, que terão os edredons. Nós temos aqui dois edredons. Este aqui custa de malha R$ 219,90, ele vai estar com 50%. E aqui a linha toda em percal, que é R$ 284,90, ele vai estar todo com 50% no Liquida Porto Alegre a partir do dia 18. Com o ano difícil, os estoques estão cheios, principalmente em setores como o de vestuário. Mas a Câmara de Dirigentes Logistas aposta em uma liquidação real em todas as áreas, com bons descontos para os clientes. Este ano os descontos serão maiores do que nos outros anos. Nesse sentido, porque o lojista ficou com mais estoques, nós estamos fazendo já no final de fevereiro, essa promoção. É a liquidação das liquidações. É o momento, é agora. É o momento, é agora.